Música 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 Olá, falo-vos todos, aqui quem fala Foxy Vedder 20 Se vocês me convidem neste vídeo aqui, antes que não tenha alguma coisa Vamos falar do meu áudio Que está uma bosta, e eu mudei de microfone para o microfone Da Playstation Camera, porque o meu antigo Fone, que dá para encaixar o microfone O fio estragou-se lá E tipo, o microfone não funciona Eu ouço o áudio, mas o microfone não funciona Não, não é o microfone que está estragado, é sim o cabo que está estragado E já Isto é o meu primeiro vídeo de 2020 Já era suposto ter postado há muito tempo Mas adivinhem Não, porque Pronto, não quero falar sobre os motivos Para que isso? Continuando Vamos lá Vamos despedir-nos desta incrível temporada Que durou 5 meses E agora querem prolongar até 2021 Pronto, só pode Ok, vamos lá Vamos lá para o assunto, vamos despedindo-nos De forma irritada Porque esta é o assunto do vídeo despedida Irritável e borrar, borrar a mesma temporada 1 Que é uma bosta Que lá vem a temporada 2 Ah, que temporada 2 O que é isto é muito apagueiro Eu não sei Também não sei Mas bora lá Temporada 1 Foi muito parada Não mudou nada Não sabemos nada da história Que bosta Tipo Só Eu levei eventos Tipo Star Wars E o único que eu me lembro até agora Porque eu tenho Para isso é porque eu já andei a pagar muito vídeo Que não é vídeo É tipo áudios que eu gravei Por vários motivos E tal E tal Que eu gosto, não é? Tipo, este microfone é muito porcaria Porque muda o áudio um bocado E também capta tipo Pessoas lá na cozinha a falar em caraças Incrível Eu vou fazer vídeo da temporada 2 Amanhã Live Ou não Ou talvez não Depende Depende da minha vontade, não é? Mas eu estou preparado para a temporada 2 Querem saber porquê? Porque Eu Fiz-me Fiz-me De ouro Também coloquei uma imagem da gama do pau E vocês vão ver isso Daqui a nada Esperem Daqui a nada Daqui a nada Agora 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 Eu disse agora caraças Já Vocês acabaram de ver isto Para alguns pode ser bosta Outros pode ser top Mas eu editei isto pela Playstation 4 Eu baralhei-me tudo Eu baralho-me tudo Porque eu falo muito rápido I'm sinoka Ok Mas bora lá continuar Era suposto ter feito uma live Era suposto ter feito uma live Mas eu não tinha muita vontade Já estão a ver a que horas eu estou a postar este vídeo aqui mesmo? Estão a veram? Era suposto ter sido É um vídeo tipo 5 minutos mais ou menos E eu estou demorar para ir a postar Porque eu já andei a errar muito Andei a errar muito Andei a errar muito Mas pronto Vamos parar pela temporada 2 Incrivel Que eu irei fazer vídeo live Acho que já disse isto Eu não sei Eu já não sei o que é que disse e o que é que não disse Mas tipo Eu digo Eu falo mais tipo Noutro vídeo tipo Porque agora estou muito limitado a falar Por isso No próximo vídeo Eu vou falar muito mais Vou falar muito Muito mesmo Muito mais Eu sei Tipo Espero que seja uma live Por favor que seja uma live Mas pronto Este foi o vídeo Este vídeo foi muito bosta Eu sei Mas não se esqueçam de deixar para os likes De se inscrever De compartilhar o vídeo De passar nas redes sociais Aí em baixo na descrição E passar nos canais Em baixo na descrição O twitter É um meio de comunicação Que eu falo mais E dou mais avisos E tal Por isso Vejam lá Para saberem muita coisa Ok? Por isso Abraços e até o próximo vídeo Ansios para a temporada 2 Eu estou Finalmente este inferno vai acabar Ok pronto Adeus Tchau pessoal Tchau Tchau